Galera, o capítulo 54 de Boruto está insano. Quando nós fãs achávamos que as coisas iriam dar uma esfriada, é aí que vem mais acontecimentos. E nesse capítulo tivemos várias coisas que vão mudar o rumo da obra. Tivemos a luta do Boroshiki contra o Sasuke e o Kawaki. Tivemos o plano do Momoshiki revelado. O Boruto versus o Momoshiki. E também aconteceu uma coisa muito séria com o Naruto. Será que ele realmente está morto? Bom, fica até o final do vídeo que eu vou analisar esse capítulo por completo. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, convenhamos né, o mangá de Boruto está muito bom. E a cada capítulo nós nos surpreendemos cada vez mais. Quando a gente acha que as coisas vão dar uma acalmada, é aí que vem mais acontecimentos marcantes. Sério, os caras não cansam de surpreender a gente. Contextualizando. Tivemos o Naruto, o Sasuke e o Boruto lutando contra o Ishiki Otsutsuki. Mas os três não tinham chance contra ele. A diferença de poderes era enorme. Mas para dar um ar da esperança, a Kurama diz para o Naruto que existe um poder novo que eles nunca usaram. E esse poder seria uma maneira de derrotar o maldito Ishiki Otsutsuki. Mas esse poder teria um custo muito alto. Que seria a vida do Naruto. E galera, já vou adiantando que neste capítulo, esse preço é cobrado. Fiquem ligados. Então, vimos o Naruto usando essa transformação e lutando contra o Ishiki. Também vimos que além de consumir a vida do Naruto, essa transformação consumiu o tempo de vida do Ishiki. Assim, o deixando com poucos minutos de vida. Depois de muita luta e com a ajuda do Naruto e do Sasuke, o Kawaki aproveitou da situação e acabou de vez com o Ishiki. E após acabar com ele, os três foram conversar, colocar o papo em dia. E o Sasuke pergunta que poder era aquele que o Naruto usou. Mas ele não consegue responder. Porque de repente, o Borushiki aparece enfiando uma kunai no Rinnegan do Sasuke. É galera, quando nós achávamos que as coisas iriam se acalmar, estávamos enganados. Bom, será mesmo que o Sasuke perdeu seu Rinnegan após isso? E galera, uma coisa muito importante que sempre precisamos estar atentos é para o like. É galera, não podem esquecer de dar like aqui no vídeo. Assim eu sempre vou estar trazendo análises do capítulo de Boruto. E se você não quer perder mais nenhum vídeo como esse, se inscreve no canal e ativa o sininho. Fora conteúdo! A capa desse capítulo é o Momoshiki no corpo do Boruto. E ele está fazendo uma pose bem descolada, com as mãos no bolso. E o título é Irmãos. O capítulo começa com o Borushiki dizendo que bloqueou o Ninjutsu de espaço-tempo do Sasuke. Ou seja, bloqueou o Rinnegan. Depois temos ele falando que é muito bom estar livre. E o Sasuke repara que todas as feridas do Boruto se recuperaram. Ou seja, até mesmo o braço quebrado do Boruto. Depois temos o Kawaki tendo uma lembrança do Boruto, dizendo que eles iriam derrotar a Kara. Em seguida o Momoshiki diz para o Kawaki que a alma do Ishiki foi extinta e pergunta onde está o sorriso do Kawaki. O Kawaki grita tentando fazer o Boruto recuperar a consciência, mas isso não adianta. Então o Kawaki fica bravo com o Momoshiki e o ataca. Então os dois começam a lutar, mas como já podíamos imaginar, o Kawaki não é páreo para ele. Então o Momoshiki enfia uma kunai nas costas do Kawaki. Tadinho do Kawaki galera, ele sempre está se ferrando. Enquanto estava com a kunai nas costas dele, o Momoshiki diz que a extração avançou bastante e que deve funcionar. O Kawaki fica sem entender, mas na frente do capítulo ele explica e nós também conseguimos entender o que ele estava querendo dizer. De repente o Sasuke chega dando uma voadora no Momoshiki. Ah galera, finalmente o Sasuke fazendo algo além de só apanhar. Em outra página, o Momoshiki explica que mesmo o karma ter sido extraído, os dados do Otsutsuki ainda continuam no corpo do receptáculo. E que o processo do Kawaki estava em quase 80% completo. E também que nesse ponto ele é quase um Otsutsuki. Além disso, o Momoshiki explicou que daria para usar o Kawaki como sacrifício para a árvore divina. E mesmo não sendo um Otsutsuki completo, ele daria um fruto do tamanho decente. Então ele simplifica e fala que vai encontrar a Jube que o Ishiki escondeu e usar o Kawaki de sacrifício. E galera, vocês não acham que está fácil? O vagabundo vai pegar o trabalho quase pronto. Então em outra página, o Naruto que mal conseguiu se levantar, diz que o corpo dele está pesado igual chumbo. E que isso não é bom. Então ele cai no chão. Depois mostra o Kawaki indo para cima do Momoshiki novamente. E tentando acordar o Boruto. No meio dessa luta, aparece uma espada prestes a cortar o Borushiki. Quem que é? Lógico que é o Sasuke. E podemos ver que ele está pronto para matar. Mas o Momoshiki se defende da espada com uma kunai. Depois o Momoshiki pergunta se o Sasuke realmente pretende matar o próprio aluno. Então o Sasuke tem a lembrança da sua promessa de matar o Boruto caso ele perdesse o controle. Então ele usa um Amaterasu. Mas o Momoshiki se defende com um clone. Então os dois voltaram a lutar. O Sasuke ataca com o Jutsu de bola de fogo. Então de repente o Kawaki vê o Naruto no chão. Aí ele e o Sasuke vão para ver se o Naruto está bem. Mas ele não responde. O Sasuke diz que deve ser efeito colateral da transformação do Naruto. Então o Kawaki e o Sasuke analisam a situação. E o Sasuke chega a conclusão de que o Momoshiki tomou a consciência. Pois o Boruto esgotou todo o seu chakra. E também ele consegue perceber que o Momoshiki não está usando o Karma para absorver nenhum ninjutsu. Pois não quer que o Boruto recupere seu chakra. Resumindo galera. Se o Momoshiki absorver algum ninjutsu. O Boruto vai voltar a consciência. E galera. Alguém se lembra de uma certa pessoa. Que tinha um demônio no próprio corpo. E esse demônio sempre aparecia quando a pessoa estava sem chakra. Hein? Vocês se lembram? Claro que eu estou falando do Naruto né? E essa história está se repetindo com o Boruto. Enquanto eles decidem o que vão fazer. O Momoshiki dá um Rasengan invisível no peito do Sasuke. Então o Kawaki tem alguns flashbacks. E o Momoshiki ataca nesse momento. E quando o Momoshiki está prestes a marcar o Kawaki com o Karma. O Kawaki usa jutsu de fogo para se queimar. A fim de se sacrificar. Então o Momoshiki não vê a escolha a não ser absorver o jutsu de fogo. Pois o Kawaki é muito importante para completar o plano. Então após absorver esse ninjutsu. O corpo do Boruto volta a ter chakra. Então o Boruto começa a voltar a consciência aos poucos. E enfrenta o Momoshiki em uma batalha pelo controle do próprio corpo. E assim o Boruto consegue tomar controle de parte do seu corpo. E agarra o chifre do Momoshiki. E o quebra. Então o Boruto volta ao normal e cai no chão. Após isso ele pede desculpas para o Kawaki por ter causado problemas. Mas o Kawaki fica feliz por ele estar de volta. E chama o Boruto de irmão estúpido. O Sasuke fica aliviado por tudo ter dado certo. Mas quando ele olha para o Naruto. Ele se assusta e fica sem acreditar o que aconteceu com ele. Bom, nesse momento o Naruto está no chão. E não sabemos se ele está vivo, se está morto. E bom galera. Esse foi o final do capítulo. E o que vocês acham que aconteceu com o Naruto? Ele morreu? Ele desmaiou? Ele está sem chacra? Bom, comenta aí sua opinião. E minha opinião é que o Naruto só está assim. Porque você ainda não deixou o like aqui no vídeo. Então se você não quer que o Naruto morra. E fique firme e forte novamente. Deixe o like aqui no vídeo. E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Pois aqui vocês sempre estarão por dentro dos vazamentos. E da análise dos capítulos de Boruto. Assiste aos vídeos que estão passando pela tela. Valeu para assistir. Beijos. Fui. Tchau. 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 Tchau.